E aí, torcedor do Palmeiras? E aí, família, né? Tudo verde. Hoje eu posso falar a frase tudo verde porque tá verde, né? Ganhamos, goleamos e a gente vai comentar um pouquinho sobre essa partida aí entre Palmeiras e Tigre. Queria saber de vocês o que vocês acharam desse jogo, né? Eu gostaria muito mesmo dos comentários aqui, até porque os meus últimos pós-jogos, né, foram todos irritados, eu tava aqui toda brava, Palmeiras não se ajudava e hoje nós temos uma goleada. Eu sei que muita gente vai dizer que não é um jogo de parâmetro pra nada, até porque o Palmeiras já estava classificado, o Tigre tava aí com um monte de desfalques, né, inclusive o goleiro deles estrearam aí a primeira vez no profissional, então eles estavam com muitos desfalques e também eles não, mesmo ganhando do Palmeiras, empatando, eles não conseguiriam uma classificação, né, fizeram um ponto só, um empate apenas, todos os outros jogos foram derrotas, então pro Tigre tava péssimo. Se pro Palmeiras a gente reclama que tá ruim no Campeonato Brasileiro, na Libertadores pro Tigre tava péssimo. É, queria saber, queria pedir o apoio de vocês aqui com o like, se inscrevendo no canal se você não for inscrito e ativando também o sininho de notificação aí, que eu sempre trago informação pra vocês, beleza? Então vamos lá, vamos falar do primeiro tempo do Palmeiras, né, de começo eu já gostei da escalação do Palmeiras hoje, até porque ele já entrou com Wesley titular e pra mim é um cara que não merece nunca sair do time do Palmeiras, mas no comecinho do primeiro tempo aí, até uns 20 minutinhos mais ou menos, o Palmeiras tava muito desligado, tanto que um minuto já de jogo eu já falei pronto, já vou começar a sofrer de novo, né. O Vinha tomou um cartão porque ele se apavorou, voltou a bola pro, recuou a bola pro Everton e aconteceu o que aconteceu, depois ele tomou o cartão e foi quase gol, né, do Tigre, mas logo depois também, aos 7 minutos teve uma segunda chance, muito boa, né, do Tigre, e aí eu já pensei que eu já sofreria de novo, falei, né, é possível que o Palmeiras vai me fazer passar raiva num jogo que o Palmeiras já está classificado, é só manter ali, jogar de boa, né, eu já estava aqui cornetando, eu não confesso pra vocês, é, o Palmeiras estava errando muito passe, nervoso, desconcentrado, desorganizado, esse foi o, o, a metade do primeiro tempo, até que o Palmeiras fez o gol de uma jogada que saiu do pé do Wesley, por isso que eu falo que esse cara não pode ficar de fora do Palmeiras, né, ele deu uma assistência aí pro Veiga, inclusive, não só uma assistência, ele deu duas assistências no, no, no jogo de hoje, inclusive, o Wesley é disparado, o garçom do Palmeiras aí de 2020, viu, já foram sete assistências dele esse ano, é isso aí, galera, então é um jogador que não merece banco nunca e tinha gente defendendo o Luxemburgo por ter deixado ele no banco, mas não vamos entrar nesse mérito aqui não, é, e aí, né, o Palmeiras foi pro segundo tempo, voltou sem nenhuma novidade, eu digo, não teve nenhuma substituição, e logo depois, o, o Palmeiras sofreu um pênalti no qual o Luiz Adriano bateu e não fez, gente, incrível, né, como o centroavante erra um pênalti, e na mão do goleiro, e o Gomes, logo depois, no mesmo lance ali, acho que foi bola, foi escanteio, né, o Gomes fez de cabeça, é, fez um, um, um gol de cabeça e saiu todo feliz comemorando, eu acho que ele sentiu um, um pouco de alívio aí, porque no último jogo ele tava nervoso, né, saiu com o cartão vermelho no, no último jogo do Campeonato Brasileiro, então, meio que ele extravasou, e depois também, o gol do Zé Rafael, num passe de novo do Wesley, como eu disse, foram dois passes hoje do Wesley, gente, o Wesley, ele é diferenciado por quê? Porque aquele jogador, ele é aquele jogador que vai pra cima, que dribla, que, que tenta algo diferente no Palmeiras, você vê que ele quer chutar pro gol, que ele quer fazer uma jogada individual, e é isso que eu falava que faltava no Palmeiras, quando o Dudu, né, saiu do, do Palmeiras, que era um jogador também que individualmente, é, fazia diferença, eu imagino hoje o Dudu com o Wesley, e pra quem me acompanha aqui, a, a todos os meus pós-jogos, né, com certeza assistiu um pós-jogo que eu elogiei muito, o primeiro jogo do Wesley, como titular do Palmeiras, eu falei, gente, esse menino vai brilhar muito mais que o verão, eu vou ver se eu acho esse vídeo, no qual eu falei isso nesse pós-jogo, e no outro vídeo que eu tiver trazendo informação pra vocês, eu vou colocar aqui, eu falei que o Wesley, pra mim, era um jogador que ainda ia dar muito trabalho pro adversário, eu sabia que ele era o cara, eu ainda falei, ele vai ser muito melhor que o Verão, que o Rony, etc, etc, então, é, tá mostrando, né, que realmente é verdade o que eu falei, eu via nele algo de muito, muito diferente, né, como eu disse, um jogador diferenciado, e aí teve algumas substituições, é, saiu o Luiz Adriano, o Ramírez e, desculpa, entrou o Luiz Adriano, o Ramírez e o Rony, saiu o Willian, o Zé Rafael e o Wesley, é, ele tirou o melhor do time, que era o Wesley, mas eu acho que ele tava poupando ali também, porque o Wesley fez um jogo bom, uma intensidade muito boa, né, e tava poupando, porque o nosso problema hoje não é o campeonato, não é a Libertadores, e sim o campeonato brasileiro, né, que a gente tem medo aí do que possa acontecer, que o Palmeiras no próximo jogo entre, é, com a mesma intensidade, da mesma forma, é, eu sei que tem muita gente reclamando e falando, como eu falei no começo do jogo, que esse jogo não foi para muito e para nada, porque o time do Tigre é super mega fraco, mas não podemos desmerecer a vitória do Palmeiras, apesar de eu não, gente, calma, eu não estou iludida, tá, eu sei que o Palmeiras se classificou no geral aí, em primeiro, a gente vai decidir tudo em casa, mas nos últimos anos, é, o Palmeiras vem se classificando em primeiro, né, e os resultados não são bons, porque nós fomos eliminados aí de todos, então, assim, eu só vou ficar feliz mesmo quando eu ver o Palmeiras sendo campeão da Libertadores, quero que chegue até lá, enfim, vou continuar aqui, depois das substituições teve o gol do Verón, né, que inclusive foi de um, de uma assistência do Rony, o Rony que cruzou e o Verón que fez, e aí ele trocou novamente, ele colocou o Emerson, o Santos e o Mike e tirou o Gomes e o Menino, o Gomes e o Menino que estavam com o cartão já, né, então ele quis poupar aí pra que não levassem o segundo cartão, desculpa, o terceiro cartão e ficassem fora do jogo, que é importante, que agora já vai entrar a fase de mata-mata, que é o que eu estou preocupada, confesso pra vocês, né, e daí por último teve o gol do Rony, porque se teve o gol do Rony, do Rony, do Rony, se teve o gol do Rony, a gente nem acredita, né, porque é algo inacreditável, gente, o Rony aí já fez mais gol que Carlos Eduardo, hein, quando foi contratado pelo Palmeiras, enfim, então a gente fica feliz com a vitória do Palmeiras, não tem como ficar triste, eu sei que muita gente dava a reclamar, falar que, como eu falei, né, que, ah, esse jogo não tem nada a ver, o Palmeiras tem que mostrar futebol no Brasileiro, que no Brasileiro que nós estamos numa situação pior, pior, concordo com vocês plenamente, eu acho que agora o Palmeiras precisa, né, reagir no Campeonato Brasileiro, é, tá uma disputa aí pra saber quem vai ser, disputa, tá uma vergonha, na verdade, pra saber quem vai ser técnico do Palmeiras, Anderson Barros viajou e voltou com o avião vazio, enfim, eu comentei isso num vídeo, né, então agora estão surgindo outros nomes, o Palmeiras tá atrás de um outro espanhol aí, também, o Palmeiras quer um treinador estrangeiro, então o Palmeiras vai continuar aí atrás de outros nomes, eu tentaria o Reis, que é um técnico que está aí, né, disponível no mercado, não tem nenhum clube, então acho que seria até a negociação mais fácil, né, Barros, porque pelo jeito você não consegue fazer uma negociação difícil, mas enfim, eu volto durante a semana aqui atualizando vocês sobre quem pode ser o novo técnico do Palmeiras, mas como eu falei, repito, eu só vou mesmo acreditar quando o técnico assinar e o perfil oficial do Palmeiras falar, é, esse é o novo técnico do Palmeiras, do mais a gente vai passando as informações, e quem o Palmeiras tá buscando, se interessa, e quem o Palmeiras tá negociando, e vamos ver aí o que vai acontecer durante essa semana, agora o próximo jogo é no domingo, o Campeonato Brasileiro, que pra mim é o mais importante, porque a gente precisa começar a vencer, e agora entra a fase aí de mata-mata da Libertadores também, mas enfim, gente, foi isso, né, o pós-jogo hoje, é, então hoje eu tô dando risada aqui à toa, mas eu queria saber realmente a opinião de vocês, queria saber o que vocês acharam aí das trocas do, 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 do Cebola, né, que é o novo técnico do Palmeiras, é o novo, que tá substituindo o Luxemburgo, né, eu queria saber o que vocês acharam dele, se vocês gostaram da escalação também, se vocês gostaram dele ter mexido no Palmeiras no segundo tempo, o que vocês acharam dessa partida hoje entre Palmeiras e Tigre, tá bom? Então deixa aqui nos comentários, eu já dei minha opinião, se vocês não concordaram também, não tem problema, a gente se vê aí, ativa o sino da notificação, que com certeza, esse até o finalzinho da semana, vai ser muito agitado ainda, dentro do Palmeiras, pra decidir o novo técnico. Até mais, a gente se vê aí, um beijo no coração de vocês e avante palestra!